A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Verdade Escoitos escorros? Vocês vão comer daqui a pouco Chegamos em analogia É, e ela tava tão anima Eu acho que é nessa saída Deixa eu ver Vou visitar o site do hotel aqui no meu... Olhem isso! Eles usaram a fonte Elkeboeng Usaram em... Nos olhos de todo mundo Já conversamos sobre isso Achei um! Pedra isso! Como agem? E parece que você pode fazer tudo isso, Scooby Pode ser legal, contanto que a minha alergia a cavalo não atrapalhe demais Por favor, de novo não Por que eu sou a única aqui que acha que é mais fácil pedir informação? Ele voltou! Mas eu tô falando com sotaque Parceiro, parceiro Queremos chegar no hotel fazenda que é louco Por que eles estão com medo de mim? Ancho que é louco Fica quietinho aqui Ele sai Parece que já teve fases melhores Uh oh Cavalo Ah, olá pessoal Eu sou a... De cortador de gramas Gunnerson Não é que o meu cartão É... Laspirina e... Ah, isso aqui é brinquedo de gato Mas nós nem temos gato É, Mona agora Quantas vezes eu tenho que te falar? Eu não acredito Eu não acredito É o Buddy de... O Buddy veio pra cantar no rodeio Mas também viemos tirar umas férias pro Buddy Preciso do seu autógrafo Ah, toma Assina aqui Enfim O Buddy está muito animado por estar aqui e finalmente ter... Ele adora cavalos Só tem uns probleminhas Todo mundo tá ouvindo você Só que eles usam pra pisotear Os produtores de televisão É sério Fala mais a... Quer água, Sharon? Você me pegou de jeito! É isso aí! Peguei você Olá, hóspedes do Que Louco Fado e perigoso por essas mandas Chamam ele de baça-agulha pro Caio Atchã! É... Oi E um olá muito especial pra você, minha jovem E olá pro senhor Eu e Caio ajudamos vocês na estadia aqui no Que Louco E o quê? Eu resolvo isso Não, ele não é fantasma mesmo É uma pe... Rapaz Mas ele é igualzinho ao fantasma que apareceu ontem à noite Quando te viram, salsicha Todos eles pensaram que eu era o fantasma Pepe É Desdemona Que droga Vem cá comigo A Tony precisa ver isso Incrível Irreal Incômodo Pior bandido que essa região já conheceu Bandido? Desculpa, eu esqueci de me apresentar Eu sou Tony Rogers, a sua prima de conhecer um parente distante Com licença, vocês não falaram sobre um tal... Quando Jack Ligeiro tá aterrorizando a cidade Parecia tudo pra melhorar seus negócios Esse não É apavorante E tão famoso Deve ser porque ele só é famoso por ter sido um biscoito É... Parece que temos um mistério em nossas mãos Deu ficar mal E na primeira série quando eu roubei um biscoito Mas... Chief, pode falar mais desse Jack Ligeiro? Turistas sempre querem que a prada e que a cidade já viu Aterrorizou os órgãos e assaltantes de banco Ele roubou de todo mundo Desde sem óvão no jogo Roubava atuações E devolvia livros na polistar de botas brancas depois de trabalhar Resumindo E por isso uma ótima atração turística Mas... O Jack Ligeiro deixou a cidade aterrorizada por anos Até que o cheiriam cem anos Os contos do Jack Ligeiro foram que trouxeram os turistas Já viu? Eu mesmo fiz Parece até profissional, não é não? Bom... Melhor eu ver como estão os outros hóspedes Prazer em conhecer O nosso ancestral era um mané desse jeito Essas são só histórias que... Eu escuto falar dele a vida toda e nunca ouvi nada de bom Dizia o moço Eles são quase videntes quando o assunto é comida Minha barriga não é nada chique Se o fantasma parecer parente Então é bem mais difícil de enxergar Ah, às vezes de vez em quando um pé grande E é claro, a rede máxima saiu Quando é o segundo A gente nunca vai ficar sem sentir fome Às vezes a gente começa o almoço Porra Ah, não gosto não Fantasma! Fantasma! Nossa, eu devia ter o juízo. Corre, escuro, ele tá atrás da gente. Não dá pra esperar e ajudar só depois que o fantasma for embora? Aonde ele foi? Calma aí, cadê o Fred? Boa noite. Vocês que sabem, boa noite. Amanheceu. Parem de brincadeira, vocês dois. Temos muitas investigações pra fazer. Me inclua. Fala. Café da moça. É, e nós vamos falar com os ovos pra descobrir uns bacon. Aqui tem comida demais. Muitos hóspedes foram embora. Tinha café da manhã. Não dá pra dividir por si. Uma comida? Não. Eu tentei pegar um pedaço de bacon, mas ele me morre. Perto da comida e quando eu estiver comendo. Ouveu os hóspedes. Eita, comidinha boa. É um tempinho. Mas desde que o fantasma apareceu, foi de mal a pio. O médico tá começando a passar. É, uma empresa. Bom, eu moro aqui a vida toda. Eu não. Meninas, talvez consigam descobrir mais sobre o Jack Ligeiro na cidade. Você sabe o que? Cavalos, pode falar. E não sou a mãe? Eu acho que eu sou alérgica à palavra. Então, o que é que vocês vão fazer hoje? Nós... A direita é seguro. Só não pegue a esquerda na bifurcação. Nossa, porque a gente tem que pegar a direita na bifurcação. Entendi. Silêncio. Como você aguenta eles? Parece tão legal. Bom dia, hóspedes do Que Louco. Eu não sei fazer isso. Só não quero... Eu comecei a comer ainda. Ué, para de tagarelar e come. É mesmo, hein? E você é rápido? Rápido? O pino vai ter uma baita de uma surpresa. Sim, eu tô comendo. Isso de pista. Vamos, Scooby. Vamos ver o que você fareja. Pô, né? Como se soltou? Calma. O Scooby não é um cavalo. É um dogue alemão com pedigree. Ah, pegue. Oi? É piada, filho. É por causa da minha miop... É, obrigado. Mas eu já tomei café. Porcaria. Olhem, eu achei um pó aqui na grama. Parece... Pode dizer. Parece ácido bórico. Nós usamos... Não goste de você ou do Hotel Fazenda? Olha, eu espero que não. É o único lugar que eu chamo de casa. Esse fanta... Scooby. Ah, eu... Oh, eu... Você me pegou mesmo. Me pegou de jeito. Ela pegou a gente mesmo. Eu sinto muito, prima. Eu queria poder... O turismo aqui começou com essa lenda do Jack Ligeiro. Hein, quem sabe a história é de verdade. Sabia... Do gerência Cascavel Negra. Fechado. Carinha e quer ganhar dinheiro? Pois é, é uma cidade de turistas. Você quer aquela roupa, não quer? Olá. Olá. Com flash, mas nada de filmar. Bom, aqui está o dinheiro. ...pela terra e vai achar muitos artefatos fascinantes da vida e do tempo. De me falar mais dele. Moça, isso é o que nós temos. Só aqui. É. Temos iscas. Prefere minhocas pretas? A exposição é cinco dólares. Olhe o quanto quiser. Eu não sei muita coisa, madame. Mas pode olhar nos fundos se você... Ai, 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 ai. Não sabe que o armário do salsicha não tem nada de interessante aqui. Esse é o xerife que pegou o Jack Ligeiro. Ler o diário pode ajudar a usar um alicate. Sumiu. Será que o nosso amiguinho sabe de alguma coisa? Alguém roubou. Temos peixinhos. Os bagres adoram comer peixinhos. Tem alguma... Que anda comprando a cidade toda. Eles devem jogar todo esse... Eu não consegui nada com esse garoto até você aparecer. Ah, e fazer colocar essa roupa. Desafio aceito. Velha laçada e montaria que vocês pagaram pra ver. Eu não paguei nada. Não sei se eu consigo fazer isso. Eu não sei subir de... O garoto tem talento. Obrigado, parceiro. Burguês. O que significa esse tal de burguês enês? Ah, vai lá, Blood. Dá uma tendo cavalos no geral. Eu só não gosto de cavalos específicos. Os cavalos não vão te machucar. São muito bem treinados. Qualquer... Uau, olha isso! Nossa, eu não acredito nisso. Tá bom. Tentamos de novo. Dê o pino. Pino? Caramba. Se botar uma ferraduta, tudo o que você quiser. O quê? Dá uma olhada ali. Quer que eu... O quê? Ele é um maneiro. É claro. Então, descobriram alguma coisa hoje? Antes que o fogo se espalhe. Senta. Senta. Vejam só. Eu nunca vi uma coisa dessas. Acho que torci o meu tornozelo. Caso alguém se importe. É. A Townie e o Hafe estão quase perdendo o hotel. Então, eles parecem pros Gunderson. Ela parece bem infeliz aqui. Talvez queira assustar o bórico. Será que está ligado ao fantasma? Vou ser comprando um monte de terrenos por aqui. E daí? Daí que eu não sei o quê. Olhem isso. Ácido bórico faz fogo verde. Pensando assim, fica até bonitinho. Afni, eu vou dar uma pesquisada neles na internet. Estasma zanzando por aí. Tudo bem. Nós vamos e você... Ai, vamos e você... Vamos e você... Chega pra lá. Deixa eu encostar aqui. Ai, guia... Atira. Atira? Não. Não atira. Salsicha! Salsicha! Ajuda, gente! Não tá dando pra segura. Ai. Ai. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. E agora? A gente só veio bater umas fotos. Heróico xerife Carmichael. Poxa. Do velho oeste. Esses filmes de ficção científica e super-heróis. Poderoso do futuro. Jack ligeiro, em breve. Aliás, o xerife Carmichael. Filme... De todos. Pessoal, se que... É seguindo a estrada. É, a gente vai... A gente vai mesmo, né? Lanchonete. Você acalma, hein? Não precisa ter medo aqui. Estamos... Está... Fechada! Ai! Vocês nunca vão me fazer entrar numa dessas. São armadinhas, mo... Anda! Vamos olhar mais de perto. Devo a verde estranha é essa? É meio suspeita, né? Ei, olhem só. É o túmulo do dia... É, pelo visto, o cavalo não é fantasma. Peraí, dá pra ter alergia a fa... Eu já disse, eu nunca vou entrar numa dessas. Então fica aí com o fantasma. As corredeiras. Ai, tô com medo. Eu não sei não, mas eu posso tentar. Se não conseguir lá... Vem que eu avisei. Essas coisas são armadilhas, mo... A propósito, a estrada é pra aquele lado. Mas estamos bem. Fica tranquila. Depois que fugimos do fantasma, deu... Vocês podiam morrer e seria tudo minha culpa. Verdade, primo. Ficou 80 dólares. Dinheiro, cheque o cartão. Valeu pela carona. Vejo vocês no hotel. Paz. Gente, mas olha... Mal continua. Alguém usou isso pra deixar as palavras brilhando na lápide do barulho. Alguém se esforçou de verdade pra assustar a gente. É. A partir de agora, muito cuidado. Anche. Estão decorando pro baile do celeiro? Aham. De ajuda, é muito bem-vinda. Ei, o senhor... É violeta? Aham. Usamos pra fazer a decoração brilhar mais. No túmulo. Quem tinha acesso a essas decorações? Qual a idade do celeiro? Prima, como assim? Eu vou ter que vender pra... Espera um pouco. Não venda o hotel ainda. O salsicha vai com... Mas não é perigoso? Haha. Não. O escuro... Ah, sim. Moleza. É melhor se preparar. O rodeio é hoje. O que vai acontecer? Eu tive uma ideia. Essa noite, veremos um corajoso e confiante cowboy... Pra você... Engana. Ótimo. Vaqueiros e vaqueiras. Palmas para o convidado. Não. No seu grande planície de montanha Xó Xó Xó. Nesse sentimento no meu peito crete. Quero viver a vida como um cowboy. Vivo e sob o sol seguir a minha trilha. Nada de gostos, nem de fotos. Estou galopando. Quero viver a vida como um calvão Que vive sob o sol cavalgão Minha viola joga uma linda canção Chega na natureza de mirar Quero viver a vida como um calvão Isso eu posso afinar Quero viver a vida como um calvão Que vive sob o sol cavalgão Bud, você não quer entrar no desfile com Vai lá Scooby, eu já vou subir Você tem que falar com a rédia, cavalinho Anda Posso montar? Eu não sou Deixa pra lá Diz pra sua mãe Então, vamos lá cachorrinho Aí garoto, que montar nesse cavalo? Eu vou sim Meu cachorro vai falar pra você usar Não, você não é medroso, não Olha pra onde o filhão Isso até que é bem maneiro Valeu, gente Eu já tô me sentindo mais seguro Ai, será que Pintador Norville Rogers Olha o Scooby, Timon Se o Scooby estava aqui o tempo inteiro Ele não falou com o cavalo do Salsicha Um prêmio de 10 mil dólares Vamos dar o nosso apoio Olha só que fofinho O esmagador Calminha Gatinho, bonito Pera, amigão Peraí Sabia que ia conseguir, primo Vem, vagabundo Muito bem Caramba Palmas para Norville Rogers Já sabem o que fazer Sim, pronta Tá esperando Nossa, o gado vai conseguir escapar rápido A boiada está indo na direção da Tony Dos Gandersons Temos que ajudar Olha a Salsicha Tá cavalgando como profissional Vamos perto Ah, não Agora não Vamos lá, Scooby Por favor Nós vamos ser episodeiados Salsicha, Scooby Temos que Nossa, os espirros da Velma estão assustando Olha Vamos acabar com isso rápido Antes que o meu Acho que não íamos durar muito tempo ali Eu vou botar um pouco de água Eu tô muito bem, Salsicha Você foi o máximo É sim Nada Você não É o máximo Agora se me dão licença Eu preciso parar de ra- Ô, Rafe Você já sabe o que começou aquele tumulto? Algo por aqui Ah, obrigada, Rafe Você vai me salvar Já viu? O grande prêmio vai para... É, eu peguei você Toma, fica pra você, prima São ossos do ofício, parceira Você não é Eu não acredito que me convenceu a usar essa roupa Será que dá pra flambo? Aliás, você tá uma gracinha Garotas, olá Sando que é Peguem ele antes que puja Peraí Por que vocês acham que fui eu? Nós sabíamos que por você Só tivemos que esperar o culpado ficar debaixo da luz negra e brilhar feita Você não tem como provar Você só tem um pózinho ultravioleta Bom, não exatamente Devia ter mais alguém envolvido nisso Você tem a chave? Salsicha Por que vocês não estão procurando? Velma Talvez essa cabeça de urso não seja só uma decoração Ele usava Viram? Isso proje... Feito Se bem feito quer dizer, tão ser Olhem nisso Não amavam o Jack Ligeiro Então Aqui Ele diz que teve problemas pra pegar o Jack Porque Sobre não conseguir ter uma barba cheia Eu com certeza puxei Mente Peguei o Jack Ligeiro No penhasco Minshaw Ele sacou O tumor do que foi quando era vivo Posso cometer um dia Vou simplesmente sumir por algumas semanas E voltar Quanto o nome do Jack Rogers vai entrar para a história do crime E ficar Michael Usou o Jack Ligeiro pra roubar a cidade Outra pessoa está Mas Quê? Eu fiz um acordo com a empresa que constrói riso Com o tema de Jack Ligeiro o bandido Então eu inventei um fã A empresa A gerência Cascavel Negra Como sabiam que era... Nenhum profissional usa essa fonte Ninguém com bom gosto Ou respeita Cascavel Negra É impossível ter duas pessoas No mundo Tória é... Nunca use El Cabongue Polares vão me levar pra bem longe Adios, muchachos Vamos pegar ele! Ai, ô Scooby! Pode! Volta aqui! E um cavalo rápido Bastante pra alcançar a diligência E é... Vai ser bastante complicado Encontrar eles nesta noite escura Isso deve ajudar E se consigo pegar os cavalos Tá certo Quase Tô achando que isso foi uma péssima ideia Eu não Tchau, tchau Olá, parceiro Não vai chegar muito? Ai, mas que lasqueira Me desculpa Confundido com o Jack Ligeiro agora Scooby-Doo Eu teria me safado dessa Se não fossem esses meninos Pachorro Mas principalmente a você, primo Acho uma judiação, os turistas Ver a história do Jack Ligeiro Mas não tem medo que seja ruim pros negócios? E grande gênio do crime É bem melhor Pedão do pé do que do meu queixo Não precisava falar Valeu, Scooby! É muito bom saber que o meu ancestral era um dos mocinhos E não vi Com as vozes de Ribeiro Vani Alexandre Matheus Ferricê Rodrigo Oliveira Ronald Taylor Antônio Clarim Sheila Harris Jaqueline Brandão Felipe Matriz Pimenta Rafael Mezatti Maria Fontenelle Direção de dublagem Marcos Altyazı M.K. 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 mundo já conversamos sobre achei um e parece que você pode fazer tudo isso scooby pode ser legal contanto que a minha alergia a cavalo não atrapalha demais mimimi por favor de novo não por que eu sou única aqui que acha que é mais fácil pedir a informação mas eu tô falando com sotaque parceiro parceiro queremos chegar no hotel fazenda que é louco porque eles estão com medo de mim acho que é louco fica quietinho aqui ele sai parece que já teve fases melhores oh oh cavalo ah olá pessoal eu sou o amigo de cortador de gramas gunnerson não é que o meu cartão e a espirina e ai isso aqui é brinquedo de gato mas nós nem temos gato é mona agora quantas vezes eu tenho que te falar eu não acredito é o buddy de... o buddy veio pra cantar no rodeio mas também viemos tirar umas férias pro buddy preciso do seu autógrafo toma assina aqui enfim o buddy está muito animado por estar aqui e finalmente ter ele adora cavalos só tem uns probleminhas todo mundo está ouvindo você só que eles usam pra pisotear produtores de televisão é sério fala mais alto quer água cheira você me pegou de jeito é isso aí peguei você olá hóspedes do que é louco vado e perigoso por essas bandas chamam ele de passa agulha pro caio oi oi e um olá muito especial pra você minha jovem e olá pro senhor eu e caio ajudamos vocês na estadia aqui no que é louco e o que é eu resolvo isso não ele não é fantasma mesmo é uma pessoa rapaz mas ele é igualzinho ao fantasma que apareceu ontem à noite quando te viram salsicha todos eles pensaram que eu era um fantasma é desdêmona que droga vem cá comigo a toni precisa ver isso incrível irreal que incômodo pior bandido que essa região já conheceu bandido desculpa eu esqueci de me apresentar eu sou Tony Rogers a sua prima de conhecer um parente distante com licença vocês não falaram sobre um tal asma do jack ligeiro tá aterrorizando a cidade parecia tudo pra melhorar seus negócios esse não é apavorante e tão famoso deve ser porque ele só é famoso por ter sido um biscoito é parece que temos um mistério em nossas mãos de ficar mal e na primeira série quando eu roubei um biscoito e se pode falar mais desse jack ligeiro turistas sempre querem que a prada e que a cidade já viu aterrorizou os órgãos e assaltantes de banco ele roubou de todo mundo desde sem óculos roubava doações e devolvia livros na por estar de botas brancas depois de trabalhar resumindo e por isso uma ótima atração turística mas o jack ligeiro deixou a cidade aterrorizada por anos até que o cheiriam 100 anos os contos do jack ligeiro foram que trouxeram os turistas já viu? eu mesmo fiz parece até profissional não é não? bom melhor eu ver como estão os outros hóspedes prazer em conhecer o nosso ancestral era um mané desse jeito essas são só histórias que escuto falar dele a vida toda e nunca ouvi nada de bom dizer almoço eles são quase videntes quando o assunto é comida minha barriga não é nada chique se o fantasma parecer parente então é bem mais difícil de enxergar ah, às vezes de vez em quando um pé grande e é claro a rede máxima saiu quando é o segundo a gente nunca vai ficar sem sentir fome as vezes a gente começa com almoço a gente não sei se o fantasma a gente não sei se ele tem que ser o fantasma o fantasma nossa, eu devia ter o juiz corre escuro ele tá atrás da gente o fantasma o fantasma o fantasma Não dá pra esperar e ajudar só depois que o fantasma for embora? Aonde ele foi? Calma aí, cadê o Fred? Boa noite Vocês que sabem, boa noite Amanheceu Parem de brincadeira vocês dois, temos muitas investigações pra fazer Me inclua Fala Café da moça É, e nós vamos falar com os ovos pra descobrir uns bacon Aqui tem comida demais Muitos hóspedes foram embora Dia, café da manhã Não dá pra dividir por si Comida? Não, eu tentei pegar um pedaço de bacon mas ele me morreu Perto da comida e quando eu estiver comendo Roubeu os hóspedes Eita comidinha boa É um tempinho Mas desde que o fantasma apareceu Foi de mal a pio O médico tá começando a passar É, uma empresa Bom, eu moro aqui a vida toda Eu não Meninas, talvez consigam descobrir mais sobre o Jack Ligeiro na cidade Você sabe o que é Cavalos Pode falar Eu não sou a mãe Eu acho que eu sou alérgica à palavra Então, o que é que vocês vão fazer hoje? Nós A direita é seguro Só não pegue a esquerda na bifurcação Possa, porque a gente tem que pegar a direita na bifurcação Entendi Silêncio Como você aguenta eles? Parece tão legal Bom dia, hóspedes do que louco Legal Eu sei fazer isso Só não quero E comecei a comer ainda Ué, para de tagarelar e come É, é mesmo, hein? E você é rápido? Rápido? Pino vai ter uma baita de uma surpresa Sim, eu tô comendo Tô de pista Vamos, Scooby Vamos ver o que você fareja É um pó? Como se soltou? Calma O Scooby não é um cavalo É um dogue alemão com pedigree Ah, peixe Oi? É piada, filho É por causa da minha mil É, obrigado Mas eu já tomei café Porcaria Olhem Eu achei um pó aqui na grama Parece Pra dizer Parece ácido bórico Nós os Não goste de você Ou do hotel fazenda? Olha, eu espero que não É o único lugar que eu chamo de casa Esse fanta... Scooby Você me pegou mesmo Me pegou de jeito Ela pegou a gente mesmo Eu sinto muito, prima Eu queria poder... O turismo aqui começou com essa lenda do Jack Ligeiro E quem sabe a história de verdade Sabia... Gerência Cascavel Negra Fechado Carinha e quer ganhar dinheiro? Ah, pois é É uma cidade de turistas Você quer aquela roupa, não? Olá Olá Com flash, mas nada de filmar Bom, aqui está o dinheiro ...pela terra e vai achar muitos artefatos fascinantes da vida e do tempo E me falar mais dele Moça, isso é o que nós temos Isso aqui É Temos iscos Prefere minhocas pretas A exposição é cinco dólares Olhe o quanto quiser Eu não sei muita coisa, madame Mas pode olhar nos fundos se você... Ai, 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 ai Não sabe que o armário do salsicha Não tem nada de interessante aqui Esse é o xerife que pegou o Jack Ligeiro Ler o diário pode ajudar Usaram um alicate Sumiu Será que o nosso amiguinho sabe de alguma coisa? Alguém roubamos Temos peixinhos Bagres adoram comer peixinhos Tem alguma Que anda comprando a cidade toda Eles devem jogar todo esse... E não consegui nada com esse garoto até você aparecer Ah, e fazer colocar essa roupa Desafio aceito Noi Velha laçada e montaria que vocês pagaram pra ver Eu não paguei nada Não sei se eu consigo fazer isso Eu não sei subir de... Um garoto tem talento Obrigado, parceiro Burguês O que significa esse tal de burguês enês? Ah, vai lá, Buds Dá uma tendo cavalos no geral Eu só não gosto de cavalos específicos Os cavalos não vão te machucar São muito bem treinados Qualquer... Uau, olha isso! Nossa, eu não acredito nisso Tá bom, tentamos de novo Dê o pino Pino? Caramba Se botar uma ferraduca Tudo que você quiser O que? Dá uma olhada ali Quer que eu... Ele é um maneiro É claro Então, descobriram alguma coisa hoje? Não, joga aqui fogo! Antes que o fogo se espalhe Senta 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 Vejam só Eu nunca vi uma coisa dessas Acho que torci o meu tornozelo Caso alguém se importe É, a Townie e o Reif Estão quase perdendo o hotel Então eles parecem Bruce Gunderson Se ela parece bem infeliz aqui Talvez queira sustar Do Borico Será que está ligado ao fantasma? Vou ser comprando um monte de terrenos por aqui E daí? Daí que eu não sei Que Olhem isso Ácido Borico faz fogo verde Pensando assim Fica até bonitinho Daphne Eu vou dar uma pesquisada neles na internet Estás maçãzando por aí Tudo bem Nós vamos E você Ai, vamos lá Chega pra lá Deixa eu encostar aqui Atira Atira Não Não atira Salsita Salsita Ajuda, gente Não está dando pra segura Tudo bem Tudo bem E agora? Que alívio A gente só veio bater umas fotos Heróico xerife Carmichael Poxa Do Velho Oeste Esses filmes de ficção científica e super heróis Poderoso do futuro Jack Ligeiro Em breve Aliás, o xerife Carmichael Filme De todos Pessoal É seguindo a estrada É A gente vai A gente vai mesmo, né? Lanchonete Você acalme Claro Não precisa ter medo aqui Está Está Fechada Vocês nunca vão me fazer entrar numa dessas São armadilhas Anda Vamos olhar mais de perto Devo a verde estranha é essa É meio suspeita Ei, olhem só É o túmulo do dia É, pelo visto o cavalo não é fantasma Peraí Dá pra ter alergia a... Eu já disse Eu nunca vou entrar numa dessas Então fica aí com o fantasma As corredeiras Eu não sei não, mas eu posso tentar Se não conseguir lá Se não conseguir lá Vem que eu avisei Essas coisas são armadilhas Morca A propósito, a estrada é pra aquele lado Mas estamos bem Fica tranquila Depois que fugimos do fantasma Vocês podiam morrer e seria tudo minha culpa Verdade, primo Ficou 80 dólares Dinheiro, cheque o cartão Valeu pela carona Vejo vocês no hotel Paz Gente, mas olha Alguém usou isso pra deixar as palavras brilhando na lápide do barulho Alguém se esforçou de verdade para assustar a gente É A partir de agora Muito cuidado Ancho Estão decorando pro baile do celeiro? Aham De ajuda, é muito bem-vinda Ei, o senhor... É violeta? Aham Usamos pra fazer a decoração brilhar mais No túmulo Quem tinha acesso a essas decorações? Qual a idade do celeiro? Prima, como assim? Eu vou ter que vender pra... Espera um pouco Não venda o hotel ainda O salsicha vai com... Mas não é perigoso? Haha, não O escuro... Ah, sim Moleza É melhor se preparar O rodeio é o... Acontecer Eu tive uma ideia Essa noite Veremos um corajoso e confiante cowboy Pra você... Engana Ótimo Vaqueiros e vaqueiras Palmas para o pão de dar Pro ser grandes planícies e montanhas roxó Nesse sentimento no meu peito crente Quero viver a vida como um cowboy Vive sob o sol, seguir a minha trilha Nada de postos, nem de foto Estou galopando Quero viver a vida como um cowboy Que vive sob o sol, cabalgó Minha viola folga uma linda canção Chega na natureza de mirar Quero viver a vida como um cowboy Isso eu posso afirmar Quero viver a vida como um cowboy Que vive sob o sol, cabalgó Ahhhh Hã? Bud, você não quer entrar no desfile com... Vai lá Scooby, eu já vou subir Você tem que falar com... Carrede a cavalinho Ahn... Hã? Outros? Posso monta... Ajude! Eu não sou... Deixa pra lá Diz pra sua mãe Então... Vamos lá, cachorrinho Aí, xiii Aí, garoto E montar nesse cavalo Eu vou sim Meu cachorro vai falar pra você usar Não! Você não é medroso, não! Olha, aplausos, filhão! Ha! Isso até que é bem maneiro Valeu, gente! Eu já tô me sentindo mais seguro Ai, será que... Pintador! Norville Rogers! Ei! 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 Olha o Scooby se mo... Se o Scooby estava aqui o tempo inteiro... Ele não falou com o cavalo do salsicha... Ele não falou com o cavalo do salsicha... Ah! Ah! Calminha! Gatinho! Bonito! Pera, amigão! Pera aí... Eu sabia que ia conseguir, primo! Pela garrafa! Muito bem! Caramba! Palmas para Dolby & Porsche! Já sabem o que fazer? Sim, pronta! Tá esperando? O gado vai conseguir escapar rápido A boiada está indo na direção da Tone e dos Gandersons Temos que ajudar Olha essa ficha Vai cavadando como profissional Vamos perto Oh não Agora não Vamos lá Scooby Por favor Nós vamos ser episodiados Salsicha, Scooby, temos que Nossa, os espirros da Velma estão assustando Olha Vamos acabar com isso rápido antes que me Acho que não íamos durar muito tempo ali Eu vou botar um pouco de água Eu tô muito bem, Salsicha Você foi o máximo É sim Nada Você não É o máximo Agora se me dão licença Eu preciso parar de ra Oh, Rafe Você já sabe o que começou aquele tumulto? Algo por aqui Ah, obrigada, Rafe Você vai me salvar Já viu? O grande prêmio vai para... É, eu peguei você Toma, fica pra você, prima São ossos do ofício, parceira Você não é... Eu não acredito que me convenceu a usar essa roupa Será que dá pra... Clambo Aliás, você tá uma gracinha Garotas, vamos... Sando que é Peguem ele antes que fuja Espera aí Por que vocês acham que fui eu? Nós sabíamos que por você Só tivemos que esperar o culpado ficar debaixo da luz negra e brilhar feita Você não tem como provar Você só tem um pózinho ultravioleta Bom, não exatamente Devia ter mais alguém envolvido n... Você tem a chave? Salsicha Por que vocês não estão procurando? Velma Talvez essa cabeça de urso não seja só uma decoração Ele usava Viram? Isso proje... Feito Se bem feito quer dizer tão se... Olhem isso Esse é Cascavel Negra A empresa que está comprando a cidade É Finalmente consegui levar a boiada de... Oi Oi pessoal Nós achamos o diário Escutem isso O povo de Sorgon City Acham ele um homem bondoso Acham ele generosa É que tudo que um homem tem O outro pode roubar Carmichael queria que todos amassem ele como amavam o Jack Ligeiro Então Aqui Ele diz que teve problemas pra pegar o Jack Porque Sobre não conseguir ter uma barba cheia Eu com certeza puxei Gente, peguei o Jack Ligeiro No penhasco Minshaw Ele sacou o tumor Tudo que foi quando era vivo Posso cometer um dia Vou simplesmente sumir por algumas semanas E voltar Quanto o nome do Jack Rogers Vai entrar para a história do crime Carmichael Usou o Jack Ligeiro pra roubar a cidade Outra pessoa está Mas Quê? Eu fiz um acordo com a empresa que constrói riso Com o tema de Jack Ligeiro, o bandido Então eu inventei um fã Minha empresa A gerência Cascavel Negra Como sabiam que era Nenhum profissional usa essa fonte Ninguém com bom gosto respeita Cascavel Negra É impossível ter duas pessoas no mundo A vitória é Nunca use el cabongue Colores te vão me levar pra bem longe Adeus, muchachos Vamos pegar ele Raiou o Scooby Bud, solta aqui Um cavalo rápido, bastante pra alcançar a diligência Vai ser bastante complicado Encontrar eles nesta noite escuro E se consigo pegar os cavalos Tá certo Quase, tô achando que isso foi uma péssima ideia Eu não Tchau, tchau Olá, parceiro Não vai cegar muito Ai, mas que lasqueira Me desculpa Confundido com o Jack Ligeiro agora Eu teria me safado dessa Se não fossem esses meninos Jorro Mas principalmente a você, primo Acho uma judiação, os turistas Ver a história do Jack Ligeiro Mas não tem medo que seja ruim pros negócios? E grande gênio do crime É bem melhor Pedão do pé do que do meu queixo Não precisava falar Valeu, Scooby É muito bom saber que o meu ancestral era um dos mocinhos E não vi Com as vozes dele Ribeiro Vani Alexandre Matheus Ferricê Rodrigo Oliveira Ronald Taylor Antônio Claret Sheila Harris Jaqueline Brandão Felipe Matriz Pimenta Rafael Mezatti Maria Fontenelle Direção de dublagem Márcio Que não é né Que não é né ели ute Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. eu sei fazer isso só não quero comer comer ainda ué para de tagarelar e come eu mesmo e você é rápido rápido que pino vai ter uma baita de uma surpresa sim eu tô comendo de pista vamos desculpe vamos ver o que você fareja como se soltou calma o scooby não é um cavalo é um dog alemão com pedigree é piada filho é por causa da minha mil é obrigado mas eu já tomei café porcaria olha eu achei um pó aqui na grama parece a dizer parece ácido bórico nós não goste de você ou do hotel fazenda olha eu espero que não é o único lugar que eu chamo de casa esse fanta clube você me pegou mesmo me pegou de jeito ela pegou a gente mesmo eu sinto muito prima eu queria poder o turismo aqui começou com essa lenda do jack ligeiro e quem sabe a história de verdade sabia do gerência cascavel negra fechado carinha e quer ganhar dinheiro pois é uma cidade turística você quer aquela roupa não olá olá com flash mas nada de filmar bom aqui está o dinheiro pela terra e vai achar muitos artefatos fascinantes da vida e do tempo de me falar mais dele moça isso é o que nós temos aqui eu não sei muita coisa madame mas pode olhar nos fundos se você não sabe que o armário do salsicha não tem nada de interessante aqui esse é o xerife que pegou o jack ligeiro ler o diário pode ajudar a usar um alicate sumiu será que o nosso amiguinho sabe de alguma coisa alguém roube temos peixinhos bagres adoram comer peixinhos tem alguma que anda comprando a cidade toda eles devem jogar todo esse eu não consegui nada com esse garoto até você aparecer ah e fazer colocar essa roupa desafio aceito velha laçada e montaria que vocês pagaram pra ver eu não paguei na não sei se eu consigo fazer isso eu não sei subir de um garoto tem talento obrigado parceiro O que significa esse tal de burguês enês? Ah, vai lá, Blood. Dá uma tendo cavalos no geral. Eu só não gosto de cavalos específicos. Os cavalos não vão te machucar. São muito bem treinados, qualquer... Uau, olha isso! Nossa, eu não acredito nisso. Tá bom, tentamos de novo ter o pino. Pino? Caramba. Se botar uma ferraduca, tudo o que você quiser. O quê? Dá uma olhada ali. Quer que eu... Ele é o mané. É claro. Então, descobriram alguma coisa hoje? É o jota de fogo! Antes que o fogo se espalhe! Senta! Senta! Vejam só! Eu nunca vi uma coisa dessas! Eu acho que torci o meu tornozelo. Caso alguém se importe. É, a Townie e o Rafe estão quase perdendo o hotel, então eles parecem pros Gunderson. Só ela parece bem infeliz aqui. Talvez queira assustar... Será que está ligado ao fantasma? Vou ser comprando um monte de terrenos por aqui. E daí? Daí que eu não sei... Olhem isso. Ácido bórico faz fogo verde. Deixa um docinho, fica até bonitinho. Afne, eu vou dar uma pesquisada neles na internet. Estás mazãozando por aí. Tudo bem. Nós vamos, e você... Chega pra lá. Deixa eu encostar aqui. Atira! Atira? Não! Não atira! Não! Não atira! Salseta! Ajuda, gente! Não tá dando pra segura! Ai! Ai! Ah! 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 Tudo bem! Tudo bem! E agora? Que alívio! Adui! A gente só veio bater umas fotos. Heróico xerife Carmichael. Poxa! Do Velho Oeste. Esses filmes de ficção científica e super-heróis. Poderoso do futuro. Jack Ligeiro, em breve. Aliás, o xerife Carm... Filme de todos! Pessoal, se... É seguindo a estrada. É! A gente vai... A gente vai mesmo, né? Lanchonete. Você acalme! Claro! Não precisa ter medo aqui! Está... Está... Fechada! Ai! Vocês nunca vão me fazer entrar numa dessas! São armadilhas mo... Anda! Vamos olhar mais de perto! Nevo a verde estranha é essa? É meio suspeita, né? Ei, olhem só. É o túmulo do... É, pelo visto o cavalo não é fantasma. Peraí, dá pra ter alergia a... Eu já disse, eu nunca vou entrar numa dessas! Então, fica aí com o fantasma! As corredeiras! Eu não sei, não! Mas eu posso tentar! Se não conseguir lá... Vai, vai! Vem que eu avisei! Essas coisas são armadilhas mo... A propósito, a estrada é pra aquele lado. Estamos bem. Fica tranquila. Depois que fugimos do fantasma, deu... Vocês podiam morrer e seria tudo minha culpa. Verdade, primo. Ficou 80 dólares. Dinheiro, cheque o cartão. Valeu pela carona. Vejo vocês no hotel. Paz. Gente, mas... Mal continua. Alguém usou isso pra deixar as palavras brilhando na lápide do barulho. Alguém se esforçou de verdade pra assustar a gente. É. A partir de agora. Muito cuidado. Anche. Estão decorando pro baile do celeiro? Aham. De ajuda é muito bem-vinda. Ei, o senhor... É violeta? Aham. Usamos pra fazer a decoração brilhar mais. No túmulo. Quem tinha acesso a essas decorações? Qual a idade do celeiro? Prima, como assim? Eu vou ter que vender pra... Espera um pouco. Não venda o hotel ainda. O salsicha vai co... Mas não é perigoso? Haha. Não. O escuro... Ah, sim. Molheza. É melhor se preparar. O rodeio é hoje... Acontecer. Eu tive uma ideia. Essa noite, veremos um corajoso e confiante cowboy... Pra você... Engana. Ótimo. Vaqueiros e vaqueiras. Palmas para o convidado. Viver a vida como um cowboy... Viver sob o sol, seguir a minha trilha... Nada de postos, nem de foto, estou galopando... Quero viver a vida como um cowboy... Viver a vida como um cowboy... Minha viola... Jogar uma linda canção... Chega na natureza de mirar... Quero viver a vida como um cowboy... Isso eu posso afinar... Quero viver a vida como um cowboy... E Scooby-Scooby-Scooby-Scooby-Scooby-Scooby-Scooby-Scooby-Scooby-Scooby-Scooby-Scooby-Scooby-Scooby-Scooby-Scooby-Scooby-Scooby-Scooby-Scooby-Scooby-Scooby-Scooby-Scooby-Scooby-Scooby-Scooby-Scooby-Scooby-Scooby-Scooby-Scooby-Scooby-Scooby-Scooby-Scooby-Scooby-Scooby-Scooby-Scooby-Scooby-Scooby-Scooby-Scooby-Scooby-Scooby-Scooby-Scooby-Scooby-Scooby-Scooby-Scooby-Scooby-Scooby-Scooby-S Anda! Não? Outros? Posso montar? Ajuda! Eu não sou! Deixa pra lá! Diz pra sua mãe! Então, vamos lá, cachorrinho! Aí, chê! Aí, garoto! Fica montar nesse cavalo! Eu vou sim! Meu cachorro vai falar pra você usar! Não! Você não é medroso, não! Olha! Pronto, filhão! Ha! Isso até que é bem maneiro! Valeu, gente! Eu já tô me sentindo mais seguro! Será que... ...pintador! Norview Rogers! Parabéns! Pai! 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 Coisas! Olha, Scooby! Se o Scooby estava aqui o tempo inteiro... Ele não falou com o cavalo do salsichas. É o pé! Rande de 10 mil dólares! Vamos dar nosso apoio! No salsicha! Olha só que fofinho! O Esmagador Calminha! Gatinho, bonito Espera, amigão! Espera aí Sabia que ia conseguir, primo! Devagar, fadulho! Muito bem! Caramba! Palmas para Darwin Roger! Já sabem o que fazer? Sim, pronta! Está esperando? O gado vai conseguir escapar rápido! A boiada está indo na direção da Tone e dos Gandersons. Temos que ajudar... Olha essa ficha! Está cavalgando como profissional. Vamos perto! Oh, não! Agora não! Vamos lá, Scooby! Por favor! Nós vamos ser episodiados! Salficha, Scooby, temos que... Nossa! Os Espirros da Velma estão assustando... Olha! Vamos acabar com isso rápido antes que o meu... Acho que não íamos durar muito tempo ali. Eu vou botar um pouco de... Eu estou muito bem, Salsicha. Você foi o máximo. É, sim! Nada! Você não... É o máximo! Agora, se me dão licença, eu preciso parar de... Oh, Rafe! Você já sabe o que começou aquele tumulto? Algo por aqui. Ah, obrigada, Rafe. Você vai me salvar. Já viu? O grande prêmio vai para... É! Uhul! É! 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 Eu peguei você! Toma, fica pra você, prima. São ossos do ofício, parceira. Você não é... Eu não acredito que me convenceu a usar essa roupa. Será que dá pra... Clambo? Aliás, você tá uma gracinha. Garotas, olá! Santo que é. Peguem ele antes que fuja! Peraí! Por que vocês acham que fui eu? Nós sabíamos que por você. Só tivemos que esperar o culpado ficar debaixo da luz negra e brilhar feita. Você não tem como provar. Você só tem um pozinho ultravioleta. Bom, não exatamente. Devia ter mais alguém envolvido... Você tem a chave? Salsicha. Por que vocês não estão procurando? Velma! Talvez essa cabeça de urso não seja só uma decoração. Ele usava. Viram? Isso projeta... Feito. Se bem feito quer dizer tão... Olhem nisso. Vem se é Cascavel Negra. A empresa que está comprando a cidade. É? Finalmente consegui levar a boiada de... Oi. Oi, pessoal. Nós achamos o diário... Escutem isso. O povo de Sorgon City acham ele um homem bondoso. Acham ele generosa. É que tudo que um homem tem... O outro pode roubar. Carmichael queria que todos amassem ele como amavam o Jack Ligeiro. Então... Aqui, ele diz que teve problemas pra pegar o Jack. Porque... Sobre não conseguir ter uma barba cheia... Eu com certeza puxei... Peguei o Jack Ligeiro no penhasco Minshaw. Ele sacou o tumor do que foi quando era vivo. Posso cometer um dia. Vou simplesmente sumir por algumas semanas. E voltar quanto o nome do Jack Rogers vai entrar para a história do crime. Carmichael usou o Jack Ligeiro pra roubar a cidade. Outra pessoa está... Mas... Eu fiz um acordo com a empresa que constrói isso. Com o tema de Jack Ligeiro, o bandido. Então, eu inventei um fantasma. Minha empresa, a gerência Cascavel Negra. Como sabiam que era... Nenhum profissional usa essa fonte. Ninguém com bom gosto respeita Cascavel Negra. É impossível ter duas pessoas no mundo. Tória é... Nunca use El Cabongue. Colares vão me levar pra bem longe. Adiós, muchachos. Vamos pegar ele! Raiou, Scooby! Bande, solta aqui! Tem um cavalo rápido o bastões pra alcançar a diligência. Vai ser bastante complicado encontrar eles nesta noite escura. Isso deve ajudar. E se consigo pegar os cavalos? Tá certo. Tô achando que isso foi uma péssima ideia. Eu não... Tchau, tchau! Olá, parceiro. Não vai chegar muito... Ah, mas que lasqueira. Me desculpa. Confundido com o Jack Ligeiro agora. Scooby, 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 Scooby. Eu teria me safado dessa se não fossem esses meninos. Chorro. Mas principalmente a você, primo. Acho uma judiação, os turistas. Ver história do Jack Ligeiro. Mas não tem medo que seja ruim pros negócios? E grande gênio do crime é bem melhor. Pedão do pé do que do meu queixo. Não precisava falar. Valeu, Scooby. É muito bom saber que o meu ancestral era um dos mochinhos. E não ouvi. Com as vozes de... Vani Alexandre, Matheus Ferrici, Rodrigo Oliveira, Ronald Taylor, Antônio Claret, Sheila Harris, Jaqueline Brandão, Felipe Matriz Pimenta, Rafael Merzatti, Maria Fontenelle. Direção de dublagem, Marcos. Vani Alexandre, Matheus Ferrici, Rodrigo Oliveira, Matheus Ferrici, Rodrigo Oliveira, Marcos. Vani Alexandre, Matheus Ferrici.